Imagine você vivendo relacionamentos saudáveis, com maior aceitação entre vocês, sem brigas por esquecimento, comunicação ruim ou falta de organização. Você pode aprender tudo isso no Clube TDAH em Ação, a caixa de ferramentas para o TDAH. Confere no primeiro link da descrição. A dopamina, por exemplo. A dopamina é um neurotransmissor responsável pelo seu engajamento, por você entrar em ação. Você pode ter sede. Agora, para você levantar da sua cama, que você estava vendo TV, e até a cozinha encher o copo e colocar, tem que ter uma dose mínima de dopamina para que você consiga entrar em ação e tirar as coisas do campo das ideias para você executar, propriamente dito. E isso é para tudo. Por que o TDAH é um procrastinador crônico? Porque a falta de dopamina faz com que os mínimos estímulos que você tenha sejam suficientes para saciar aquela sede. Como assim? Uma pessoa com TDAH, ela fala assim, cara, ela vira para o amigo e fala assim, cara, eu tive uma ideia sensacional. Pô, cara, eu vou montar um podcast, e aí eu vou trazer uma galera de não sei de onde, vou falar com um cientista de não sei o quê, a decoração vai ser assim, a moldura vai ser assado, e a TV vai ser assim. Só que o cara não executa nada. Porque o fato dele ter imaginado estar no cenário do podcast imaginário dele é o suficiente, não gera uma descarga necessária de neurotransmissores e tudo mais para ir além disso, e não vai. Então é uma pessoa que é procrastinadora crônica por vários motivos. Primeiro por esse, a dificuldade de você sair do campo das ideias e entrar em ação. E segundo, que para você fazer uma atividade que seja mentalmente desgastante, por exemplo, fazer uma prova, fazer um TCC, fazer um dever de casa, meu amigo, cara, você até abre aquele negócio, mas na hora que você lê o primeiro item, você abre a primeira questão do dever de casa, a criança ali de 10 anos, ela já não entendeu o item 1, você acha que ela vai voltar para ler 5 páginas da teoria para depois, porque geralmente os exercícios vêm no final, né? Você está no livro ali, tem uma teoria, tem exercícios no final, que geralmente é o dever de casa. Ele não vai voltar aquilo ali, cara, ele não vai voltar aquilo ali, ele vai rabiscar, ele vai ver Netflix, ele vai, não, depois eu faço, aí dá 15 horas, 18 horas, ele não fez, chegou o pai, vai brigar, vai dar chinelada, e no dia seguinte ele vai fazer de novo, mesmo que tenha chinelada de novo, porque falta esse engajamento para que você faça uma atividade que seja não apenas entediante, mas que seja mentalmente desgastante, que é fazer um dever de casa, que é muito pior do que jogar videogame, por exemplo. E aí você ainda tem que pensar, raciocinar, puxar informação, não tem substância. Você tem que ir atrás de informação. Atrás de informação não tem, cara. Mas isso não tem nada a ver com inteligência ou com preguiça propriamente dita, embora todo TDAH também tenha preguiça, porque é um sentimento humano, é um comportamento humano, um resultado humano da biologia cerebral. Provavelmente já deve ter mudado de assunto. Como o cara que está cheio de dopamina no cérebro, ele também tem um momento de preguiça dele, isso é normal. Natural. Natural. Só que com a pessoa com TDAH, isso é muito mais profundo. É que para quem enxerga, é muito, e é ignorante no assunto, é muito fácil dizer, puta, o cara é preguiçoso, não sai daquele lugar, não faz um negócio diferente. E a criança desatenta também. E a criança desatenta. Cara, acho que assim, o grande potencializador de uma piora clínica, pode falar que é clínica? Pode clínica? Um quadro clínico piorar de uma criança são os próprios pais, cara. Ah, com certeza. Porque imagina uma criança extremamente desatenta numa família que nem olha para a criança, praticamente. E desatento não é abobado, tá? É como se fosse um 880. Ele é desatento para algumas coisas e extremamente atento e ligeiro para outras coisas. A torneira aberta. As situações que conseguem dar esse disparo dopaminérgico na cabeça da pessoa. Aí o que o pai e a mãe falam? O pai e a mãe falam o seguinte, ah, faz de bom o que você quer, só. Você é sem vergonha, porque tal coisa... Para jogar videogame é bom. E aí você tem que estudar, fazer 3 atividades, você não é bom. Olha o quanto isso complica na cabeça da pessoa. Sabe uma coisa que é um sofrimento, tanto de criança, adolescente, quanto adulto, e que tem TDAH e está me ouvindo? O adulto é o seguinte, o cara tem que fazer um relatório. São 9 da manhã, ele tem que fazer um relatório, que na moral, na moral, meia horinha de bunda na cadeira ele faz. Aí ele tem que entregar quando isso? No mesmo dia, 18 horas. Ele vai sofrer até as 17h30. Vai sofrer mesmo. E aí da 16h30, ele já está pensando na desculpa que ele vai dar se ele não conseguir fazer. Ele vai abrir o Word, ele vai digitar um parágrafo, ele vai pesquisar um pouco no Google, vai abrir os... vai de Mecon, sei lá, estou falando de um relatório do pessoal do direito, sei lá, que é muita escrita e leitura. E aí o cara vai sofrer o dia inteiro para entregar esse negócio. Talvez entregue, mas na hora que vem aquele negócio, não, cara, pelo amor de Deus, vambora, 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 senta, senta, faz, 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 o cara grita com ele mesmo. Na hora que ele faz, ele vê que em minha hora ele faz. Por que ele não fez de 9h às 9h30, depois ficava livre, entregava, ou então revisava? Tinha muito tempo, deixa para depois, deixa para depois. Exato, esse negócio é uma espécie de, como fala o Barclay também, uma miopia temporal. Você não vê o trem se aproximando no trilho até que ele esteja no seu nariz. É muito confuso isso, porque a dimensão do tempo é como se o tempo esticar. Sabe aquela cola tenaz que você espera secar, você puxa, ela parece um chiclete. É isso, o tempo ele se estica para a pessoa que tem TDAH. Era para ser só desse tamanho, mas ele vai esticando, esticando, enquanto você viu, você atrasou. Aí você leva a bronca do chefe, já falou assim, amanhã se você chegar atrasado, você está na rua. Meu amigo, isso não importa, porque amanhã vai ser outro dia, ele vai sofrer novamente, vai se atrasar novamente. Mas assim, ele já vai para o trabalho chorando, porque ele vai chegar atrasado, sabe que vai ser demitido, mas aí qualquer pessoa fala assim, mas por que você não se adiantou? Não sei. Não, cara, e isso vai só piorando, porque se ele começa a ter, que nem esse acompanhamento do chefe, sei lá, que não entende, ou da família, não sei o quê, ele vai ficando cada vez mais chato fazer aquilo. E se é chato, não tem dopamina. Se não tem dopamina, não faz direito. É mais difícil ainda, exatamente. E aí, vamos lá, como é que a gente resolve isso assim, na marca? Qual é a mágica nisso daí? Primeira coisa, um ponto que eu até já falei em alguns vídeos meus, que é o fato de você tentar gamificar um pouco a sua vida. Então, por exemplo, cara, eu estou afim de comer, sei lá, velho, um sonho de valsa hoje. faz muito tempo, muitos meses, deu vontade. Puta, aí eu vou levantar, vou lá na padaria, que é aqui perto do prédio, não, não, peraí, faz o seguinte, termina isso aqui e depois você vai lá. Pô, eu queria pedir um japa hoje, velho, um sushizão, tal, não sei o quê. Termina isso aqui, conclui essa tarefa, ou pelo menos metade dela, amanhã você faz a outra metade, se não for um deadline, depois você faz. Juntar atividades também, que você está fazendo. Somar atividades, por exemplo, eu tenho, eu tenho minhas, responder as redes sociais, por exemplo, é uma das atividades que eu faço. Eu faço caminhada também, eu faço bicicleta também. O que que eu faço? Eu junto, o pessoal, acho engraçado, manda até mensagem para mim assim, pô, Yuri, você está sempre caminhando? Não, porque geralmente eu respondo o pessoal da caixinha quando eu estou fazendo a minha atividade, porque eu aproveito assim, cara, eu tenho que fazer duas coisas, enquanto eu faço uma, eu vou fazendo a outra, outra coisa. Aí você junta algo prazeroso com algo que talvez não sei aí. Facilita, isso, Porque você fala, pô, o prazeroso gera dopamina e eu já, de lambuja, trago outra coisa que não é tão prazerosa. E mesmo assim, você tem dificuldade de iniciar. Mas eu estava mudando de assunto, agora eu vou voltar para o assunto. Qual que é a mágica aqui? Como é que você faz para melhorar isso? Uma dos truques é esse, você tentar gamificar a sua vida, você tentar dar sentido para o que você está fazendo e você tem que relembrar esse sentido. Cara, você está estudando por isso aqui, um concurseiro, porque daqui a dois meses você aprova, meu irmão, você vai ganhar 15 pau por mês, você vai lá ganhar esse emprego que você ganha 1.500 aí, que pega um ônibus lotado, você vai ganhar 15 pau, Brasília tem muito concurso, tinha, mas ainda é forte lá. Pô, cara, estuda, vale a pena varar a noite, vale a pena ir para a biblioteca, não sei o que, você não quer relembrar isso o tempo inteiro para tentar dar aquele último gás. E último gás, eu estou falando assim, um estudante de concurso que tem TDAH, o cara estuda 3, 4 horas por dia, para ele já é uma grande vitória, diferente de algumas pessoas que ficam 8 horas na biblioteca, com o pé nas costas, entendeu? Bom, não é pé nas costas, é difícil, mas consegue ficar com mais facilidade. Esse é um dos pontos que podem melhorar. Outra questão também, é a questão de você iniciar um tratamento medicamentoso. Como que atua em média os psicoestimulantes? Nós temos dois químicos aqui no Brasil, duas químicas amplamente conhecidas e vendidas, que é o cloridrato de metilfenidato e o de mesilato de lisdexanfetamina. O metilfenidato é conhecido como a ritalina e o conserta. A lisdexanfetamina é o venvance. Então, são medicamentos que ele tem, eles têm o mesmo objetivo, mas têm funcionamentos diferentes. diferentes. Mas, de modo geral, eles atuam em duas frentes, ajudando as células dos cerebrais dopaminétricas a liberarem mais e uma outra frente também é fazendo com que as sinapses neurais, que são as comunicações químicas dos neurônios, os neurônios, você sabe, tem um rabichinho no final. Os neurônios, eles não chegam a se encostar, não é um ligado no outro como um fio. Eles, bem próximo, eles têm as suas sinapses, são as suas comunicações químicas. Ali está rolando dopamina o tempo inteiro. Só que o que acontece, ela vai, faz uma comunicação, volta, faz uma comunicação, volta. Alguns desses medicamentos seguram a dopamina ali por mais tempo. Ela dura mais tempo ali comunicando, além de produzir mais, ela fica mais tempo ali ajudando nessa comunicação. Então, um resultado disso é um cérebro que fica um pouco mais abastecido. Você abre um pouquinho mais a torneira. Um pouquinho. não é que você deixa de pingar uma vez por minuto para pingar uma vez por segundo. Você pinga cada 30 segundos. Mas uma esponja aqui de 30 segundos já vai ter mais água do que... É, mas você já melhorou bastante. Já melhorou um pouquinho. Então, assim, não existe isso. Tem muita professora que... Desculpa, gente. Eu odeio generalizar. Acabei falando sem querer. Eu já ouvi casos de mães que falam assim, que foram na escola e tal, e a professora indagou a mãe. Falou assim, porque, assim, além do medicamento, o filho que tem TDAH ele tinha que sentar na frente, tinha que fazer prova com adaptação e tal. Ordem do médico, tá? E aí a professora questionou. Não, mas ele já não está medicado? Tipo assim, ele já não curou? Ele já não tomou essa aspirina? Já não curou sua dor de cabeça? Não precisa mais. Não precisa mais. Ele está curado, tá ligado? Não, gente. Não é isso. Você tem uma amenização dos sintomas temporária. Amanhã o cara tem TDAH de novo, do mesmo jeito. É como se o cara que toma insulina falasse, agora posso comer todo o doce do mundo. Do mundo, né? Curou, tomou uma injeçãozinha. Uma vez, é tudo certo. Você está controlando. E veja como é tão difícil de entender. Você fala da insulina, todo mundo sabe que a pessoa diabética tem que tomar todo dia. Hoje ele tomou, hoje amanhã ele tem que tomar de novo, entendeu? E as pessoas não têm esse entendimento. E isso vem um pouco do preconceito com relação ao TDAH. TDAH. TDAH.